Oi pessoal, tudo bem? Vamos ver quem está entrando na sala, olá! Tudo bem? Dom Juan? Mila? Oi Mila! Tudo bem querida? Ei queridas! Olá! Olá, boa tarde! Tudo bem Mila? Oi pessoal, eu estou aqui no meu trabalho, essa é a minha escrivaninha onde eu trabalho. Então, não, eu não fui traída, eu acabei de receber um e-mail de uma das minhas, das pessoas que me seguem na minha newsletter, eu tenho uma newsletter, eu sou psicóloga e coach de divórcio, e então eu produzo conteúdos para pessoas que estão se separando, para mulheres que estão em processo de separação, e eu recebo dezenas de e-mails por dia, de mulheres contando um pouco das suas histórias e pedindo conselhos, né? Nossa, a gente não atrapalha. Ei Tiago, oi! Oi, oi, oi pessoal! E aí, eu recebi um e-mail agora e o assunto era esse, fui traída, perdoa ou não perdoa? Oi, você é terapeuta? Prazer! Renata, tudo bem? Então, pessoal, e aí ela me escreveu contando um pouco da história e perguntando o que eu achava. Um beijo, Maílson! Perguntando se ela perdoava ou não perdoava, né? E... Olá, Renata! E aí, eu falei, vou fazer um periscopo falando sobre isso, né? Sobre o perdão. Na verdade, esse é um dos temas até, é um dos módulos do meu programa, eu tenho um programa que se chama Separei Agora, que é pras pessoas que se separaram. Um programa de recuperação pós-divórcio. E eu sou casada, Dan, Pessy! E aí, um dos módulos do meu programa fala só sobre o perdão, né? Porque, na verdade, nas minhas pesquisas com o meu público, quase 80% das pessoas que se separam, a principal causa é a traição. E é claro que, quando as pessoas se separam por traição, acaba que o perdoar se torna uma condição pra você seguir a tua vida, né? E aí, quando eu falo que o perdoar tem mais a ver com você mesmo do que com o outro, a princípio as pessoas ficam um pouco chocadas, né? Só que, enquanto você não perdoa aquilo que a pessoa fez com você, você está amarrada naquela história. É como se você estivesse com as amarras, com amarras que te conectam ao passado pra sempre, você não consegue ficar inteira pra uma nova relação. Então, eu acho que o perdoar tem mais a ver com você mesmo do que com o outro, né? Perdoar alguém não quer dizer que você concorda com o que a pessoa fez, né? Não quer dizer que você aceita, quer dizer que você simplesmente não concorda em viver amarrada àquela história, né? Conectada com aquilo pra sempre. Então, o perdoar faz parte do seu processo, tem a ver com você e não com o outro. O que acontece é que grande parte das mulheres, quando são traídas e saem do relacionamento, e, às vezes, o ex-parceiro já está tocando a vida dele, depois de anos já está em outra vida, constituiu uma outra família. E elas continuam ali esperando que a pessoa venha pedir perdão, ou admita a traição, sabe? E a pessoa nem está conectada naquela... no sofrimento dela, né? Então, você percebe que o perdão diz mais respeito a você do que ao outro, né? Quando você perdoa, você está fazendo um favor a si mesmo, e não ao outro, né? É você que está se livrando daquilo. Tem gente que está perguntando aqui... Ô, Diego, eu não fui traída, tá? Quem está aqui me escutando pela primeira vez, escreve eu, pra eu saber aqui, quem está me seguindo aqui, quem está na sala agora é o meu público, ou o Caetano, é a primeira vez, né? Então, manda um beijão, Estúdio Clara, Um beijo, Estúdio Clara, eu, 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 eu... Então, eu sou psicóloga e eu sou coach de divórcio e relacionamento. Então, eu sempre faço superscopes com assuntos relacionados a relacionamentos, né? E eu tenho um blog, eu produzo conteúdo, eu tenho um canal, eu tenho um programa que chama Separei Agora. E eu recebo dezenas de... Ah, legal, Thiago, legal, prazer ter você aqui. Obrigado, Caetano, legal, legal ter você aqui também, viu? E, então, eu recebo dezenas de e-mails por dia, porque, lógico, as mulheres me encontram na internet, no meu site, no meu canal do YouTube, e pedi... E pedi... Eu também tô risada, viu, Mila? E pedi no conselhos, né? E eu acabei de receber esse e-mail, e eu falei, eu vou fazer um periscope sobre isso, né? Porque no e-mail, na verdade, ela fala assim, fui traída, perdoa ou não perdoa, e aí ela contou toda a história. E, na verdade, várias mulheres, a maioria das mulheres que se separam, a principal razão é a... a traição. Na verdade, 75%, mais ou menos, as minhas pesquisas mostram que a principal razão é a traição, né? E elas acabam saindo desses relacionamentos muito machucadas, e presas a essas histórias, e às vezes esperando por um pedido de perdão que nunca vai vir, né? E ficam amarradas nessas histórias, e às vezes elas estão separadas já há anos, às vezes 5, 6, 10 anos, não conseguiram retomar a vida, não conseguiram mais se relacionar por inteiro com ninguém, que... Não, Walter, eu sou muito bem casada, viu, querido? Muito obrigada aí pela oferta, mas não tô procurando, não. E aí... Eu sempre falo isso, né? Que o perdão é pra você, não é pro outro, né? Quando você perdoa, e o perdão é sincero, é honesto, vem aqui de dentro, né? O perdão é pra você. A Gilmara tá falando assim, não fui traída, mas não consigo perdoar. Por que você não consegue perdoar, Gilmara? Quem é que já foi traído, gente? Escreve eu aí pra eu saber. Vamos ver se os homens admitem que foram traídos. Vamos ver. O Caio, eu... E aí, Caio, você perdoou quando você foi traído ou não? Ai, ai... Gente, quem gosta de falar de relacionamento e quer ver vários superescopos sobre relacionamento, com dicas, e a gente pode debater sobre vários assuntos, compartilha aí, vai, com a sua rede, coloca aí o seu dedo aí pra direita, compartilha, separeagora.com, é o site dela, gente. É, tem lisandrasanuto.com.br, ponto com também. E dá bastante coraçãozinho aí pra eu saber se vocês estão gostando. É, não, o sentimento. É, não, o perdão não é um sentimento, não. O perdão é uma escolha, é uma atitude mesmo, você tem razão. Então, perdoe, se eu não fiquei junto, ótimo, né? Perdoar, é o que eu falo, perdoar não quer dizer que você aceita o que a pessoa fez pra você, não quer dizer que você concorda, não quer dizer que você vai dar razão pra essa pessoa, né? Só quer dizer que você não tá de acordo em viver agarrado naquela história, naquele passado, no mal que essa pessoa te fez, né? Quer dizer que você quer se livrar dessa coisa ruim, dessa mágoa, desse ressentimento. É, por que a traição existe? Porque as pessoas fazem escolhas, né? E as escolhas, às vezes, é, acarretam em traições. Não é? E aí, gente, quem já foi traído, perdoou, não perdoou? Quero saber de vocês aí, o que vocês acham? Se vocês fossem traídos, vocês perdoariam? Trair é normal? Olha, não sei se trair é normal, você quer saber se trair é certo ou errado? Não sei, aí depende do que você tem como valor pra você, né? É uma questão de valores isso. Algumas pessoas pensam que o perdão não é válido se não está junto. Não entendi, Tiago, o que você quis dizer com isso? Eu perdoei, já perdoei. Que legal, eu achava que nunca mais hoje, já não sei. O que, Mila? O que você achava que nunca? Ah, se você nunca perdoaria? Ah, então, eu também já fui dessas, viu, Mila? Eu achava que, se um dia eu fosse traída, eu jamais perdoaria. E hoje eu já penso totalmente diferente. É, exatamente. Hoje eu acho que em outra fase da minha vida e com outro entendimento e trabalhando no que eu trabalho, eu acho que existem N razões, né, que ocasionam, que desencadeiam uma traição. Mas eu acho que eu sou totalmente a favor do perdão, viu, gente? Porque eu acho que o perdão não é pro outro, o perdão é pra você mesmo. Então é isso, pessoal. Hoje era esse tema que eu queria abordar. Quem gostou, dá um coraçãozinho aí na tela, muitos coraçãozinhos. traição, o Walter tá falando traição é normal pra mulher, não para o homem. Não sei, eu não sei o que você quer dizer com o normal, né? Se é aceitável, é isso? Eu não sei, eu acho que depende de pessoa pra pessoa, entendeu? Eu já vi homem aceitar e continuar numa boa, eu já vi mulheres aceitarem e serem felizes, eu já vi gente aceitando e não aceitando e serem felizes. eu sou psicóloga, sim. Ju, tema pra chifrudo. Olha, a traição, é... não, nem sempre é entre um relacionamento amoroso, né? Às vezes a traição pode ser entre amigos, entre família, não é? Não existe só traição num relacionamento amoroso, então, não precisa só ser chifrudo pra tá aqui, viu? Ai, ai, eu acho que trair uma vez vai trair sempre. Não, eu não acho, viu? Eu acho que as pessoas mudam. Na psicologia, a gente diz o seguinte, ó, que a gente nunca joga pedra no mesmo rio, né? Porque a água do rio segue, então toda vez que você jogar uma pedra, a água vai ser sempre diferente. Então, eu acredito que as situações se repetem, podem se repetir e podem não se repetir, né? Eu acho que as pessoas podem se mudar, eu acho que as pessoas mudam, as situações mudam, enfim. Também não acho, traíra e gostar, é só começar. Então é isso, pessoal, esse era o, esse era o Periscope de hoje. Tchau, Mila, um beijo. Vou participar do seu Periscope também, tá? Um beijo pra vocês, gente. Todo dia, eu ainda não defini uma hora certa, mas todo dia eu faço algum Periscope falando sobre algum tema de relacionamento. Então, se você gosta, dá coraçãozinho, se você quer que os seus amigos assistam também, ou as suas amigas, dá um, compartilha e um share, é só botar a tela, o seu dedo pra direita, aí você pode compartilhar com todos os seus amigos do Periscope. e obrigada, Bianca, que você gostou do tema, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, 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 faz mais. Vou fazer, Tiago, vou fazer, dá coraçãozinho aí, compartilha com essa rede, que todo dia eu faço sobre relacionamento, viu? Às vezes no meio da tarde, às vezes mais à noite, mas esse mais ou menos horário, todo dia eu falo, e se você quiser escolher algum tema pra eu falar, é só você entrar no meu site, me mandar lá uma mensagem, eu recebo o e-mail e faço questão de falar sobre o tema que você escolher. Tá bom, pessoal? Um beijo, tchau, tchau. Oi, Lê! Você chegou no finalzinho? Um beijo, meu querido, adorei ver o seu Periscope do pôr do sol, viu? Que presentão! Um beijo, meu lindo, tô com saudade, tchau, tchau. Tchau,